Oi gente linda, hoje vamos fazer essas lindas esculturas de arame. Para o projetinho de hoje precisaremos apenas de arames de duas espessuras de uma base de madeira e tinta preta fosca. A partir daí é só começar a modelar pelo arame grosso e depois fazer as ranhuras da folha com o arame fino. Terminada a parte de modelar, pintamos as folhas com tinta spray preta fosca para dar aquele contraste. No bolação passamos um pouco de esteio mas é opcional. Depois disso é só furar a base de madeira com uma furadeira ou um preguinho e encaixar as folhas e adivinha. Tadam temos esculturas cheias de personalidade para decorar sua casa presentear ou mesmo vender para ganhar uns reais. O vídeo completo tá lá no canal se inscreva para mais dicas.